Salve, salve! Estamos aqui para esclarecer algo importante. Ah, o Edmota está voltando atrás, o Edmota... Não é isso. Não que eu seja orgulhoso e não possa voltar atrás, mudar de opinião. A gente muda de opinião a cada minuto, né? Todos nós. Acho que pensar já nos faz mudar de opinião. Mas o motivo que eu faço esse vídeo é muito simples. Eu fiz um live de sete horas de duração aqui no YouTube, que... Enfim, inicialmente uma brincadeira. Brincadeira essa, inspirada no que eu vinha fazendo no Instagram e que tem esses milhares de cortes, um monte de... E as pessoas pensam que eu estou ali, né? Falando uma coisa séria. Faça isso. Não coma picanha, não coma pizza com borda de catupiry. É claro que isso é entupido de ironia, né? É uma coisa com... Cheia de ironia, com coisas que eu posso achar engraçado. Não importa. Você pode achar engraçado uma outra coisa. Pode achar engraçado minha barriga. O outro pode achar engraçado uma picanha na pedra. Mas o que eu venho aqui falar é... Nessa live de sete horas eu falei sobre diversas coisas, né? As pessoas me perguntaram sobre muitas coisas de música durante sete horas. Mais uma vez, sete horas. Não são sete minutos, não é uma hora. São sete horas seguidas. Então, assim... Era o meu sextou. Ok, concordo com vários amigos que me ligaram e tal. Falei, poxa, cara, mas isso você... Parece que você tá num bar e você abriu a sua câmera e tal. Não sei o que, não sei o que. É claro que isso... Isso é ruim, né? Assim, um comportamento social, né? É algo iconoclasta, né? Enfim, pra quem aprecia tanto a elementos da cultura, enfim, de crítica, de uma série de coisas, isso faz parte. Mas, assistindo, né? No mesmo dia que eu terminei o live, de manhã, é... Eu imaginei, eu falei, caramba, o que eu falei do Raul Sextas ali vai dar problema, né? Vai dar, vai gerar chateação, né? E não deu outra, né? Não deu outra. Eu falo isso por uma coisa muito simples. Mas, é... Eu fiquei triste, de verdade. Triste mesmo. Não tô aqui... Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, uma maior quantidade de shows, vender mais discos. Eu nunca estive em busca disso. Se eu estivesse em busca disso, eu teria feito uma música que iria pra essa direção, né? Mas, enfim, só pra concluir, que senão eu saio por uma outra coisa e depois a gente termina com alguma churumela minha. Mas, vamos ao assunto principal, Raul Seixas. Eu fiquei muito decepcionado comigo, não com as minhas opiniões em si, acerca de como funciona o mercado de música. Eu estou dentro do mercado de música, né? Eu sei como funciona, assim como várias pessoas, né? Então, assim, a parte do funcionamento do mercado, eu tenho uma crítica clara sobre ele, né? E ela engloba, sim, quem trabalha dentro de uma gravadora para... Enfim, as pessoas falam, não, mas fulano trabalhou numa gravadora. O Reckling Crew, que foi citado, fiquei até bastante impressionado de ser conhecido. O Reckling Crew, o pessoal do Muscle Shows e tal, esses eram músicos contratados. É diferente. Você é um músico contratado da gravadora. Quincy Jones era um músico contratado. Antônio Carlos Jobim era contratado da gravadora Odeon para ser um arranjador. Tudo bem, gente, eu não estou... Cada um com o seu cada um, bicho. Então, eu gostaria, assim, sinceramente, duas coisas muito importantes. Muito importantes, né? Plural aí, por favor. Pedir perdão, mas peço perdão sem, não é... Peço perdão mesmo. Pela forma agressiva, grosseira, que eu falei do Raul Seixas, eu posso ter uma opinião sobre ele. Eu posso ter uma crítica sobre ele, sobre o fato dele ter trabalhado, pelo fato dele ter sido produtor de discos. Eu tenho críticas a quem é produtor de discos. Eu tenho um direito a isso. O motivo do assunto mais importante aqui é Raul Seixas. E não é porque, poxa vida, os fãs do Raul Seixas vão gritar no meu show. Não é nada disso, gente. Poxa, gente, se gritar está tudo bem, eu vou entender. Ainda vou ficar feliz e me sentir honrado. Não é isso. Não é isso mesmo. É vergonha. É tristeza. Eu fiquei triste com o que aconteceu, né, com a forma... Mas eu fiquei triste com duas coisas muito importantes. Antes de ler, obviamente, o depoimento da filha da Raul Seixas, que isso foi a cajadada final de tristeza e de vergonha de falar, puxa vida, a gente não imagina isso quando você fala uma... Não é uma bobagem, exatamente, mas tudo bem. Vamos lá. Uma bobagem, né? Você não imagina eu dentro da minha estupidez e inocência e sinceridade, porque a sinceridade é uma espécie de estupidez, né? Você não imagina isso. Então, poxa, a filha da Raul Seixas... Eu fiquei, que vergonha. Que vergonha, sabe? Que vergonha. Então, eu peço perdão a você, não só a você, mas toda a família do Raul Seixas, né, pela forma que eu falei desse artista, que eu conheci uma vez pessoalmente, numa situação completamente adversa, assim, eu não tenho nada que se encontre a pessoa dele, nada. Nunca encontrei com ele, nada. O que eu falei é uma outra coisa, que eu estou errado em abrir o meu microfone aqui, esbravejar para o planeta. Eu estou errado. Mas eu vou falar uma coisa, outra coisa muito importante, que não tem nenhuma vírgula de demagogia. Eu, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, eu comecei a colecionar discos de rock e tal. No início dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, tinha a rádio Fluminense, 94,9. O pessoal chamava a maldita, né? Como eu aprendi de música ouvindo a rádio Fluminense o dia inteiro, era uma religião para mim. Nessa época, eu me lembro que tinha um programa, acho que era Raul Rock Seixas, uma coisa assim, que era feito pelo Silvio Passos. Poxa, bicho, eu vou falar, Silvio, falo para você, cara. Junto com a coisa toda, a coisa mais triste para mim foi que o primeiro vídeo de reação ao que eu falei foi seu. Aí, quando eu vi, eu falei, poxa, o cara está chateado com eu ter falado o negócio do Raul Seixas. É óbvio, né? Uma pessoa que é fã do Raul Seixas, tinha uma parede cheia de quadros e tal. Aí, eu estou vendo aquilo, eu falei, poxa, eu acho que esse cara é o Silvio Passos, bicho. O cara que tem um fã clube do Raul Seixas há anos. Ô, Silvio, eu peço, cara, perdão você, rapaz. Eu fiquei de tudo isso, meu irmão, tá? Junto com a família do Raul Seixas, a coisa que eu fiquei mais triste, cara, foi ver você chateado, bicho. Assim, eu nem te conheço, cara, mas eu sei da tua seriedade, né? E da tua lealdade à obra do Raul Seixas. Não importa a minha opinião, não sei o que. Então, assim, pô, cara, quando eu abri a câmera e vi que você estava bebendo uma coisa assim, você estava enfurecido com aquilo. Cara, eu fiquei triste demais. Foi o que me deixou, olha, não é demagogia. Fora a vergonha que eu passei com a família do Raul Seixas, a maior tristeza pra mim de tudo isso foi ter deixado Silvio Passos chateado comigo e com razão. Ele estava com razão. 100% de razão. Mesmo que ele tenha falado coisas que não têm razão, ah, o Ed Motta só tem uma música, essas coisas todas que todo mundo fala que é natural. Na hora da raiva, a gente fala tudo e mesmo que a pessoa não é obrigada a conhecer a minha obra, nada disso. Então, Silvio, perdão a você também, cara, porque eu sei que você é sério nessa parada aí do Raul Seixas, entendeu? Eu fiquei chateado demais, cara. Eu sei que você é um cara pesquisador, tudo isso. Então, pô, cara, isso aí me dói mais do que qualquer coisa. Você não é o programa de fofoca, sabe, atrás do clique, não sei o quê. Eu estou preocupado com você, com gente séria, com gente que encara as coisas com seriedade, que mergulha nos assuntos e tal. Então é isso, pessoal. Eu peço perdão a vocês todos por isso, né, essa história do Raul Seixas, muito ruim, isso me incomoda muito, né, me incomoda demais.